Vectã Saudações, irmãos e irmãs, eu sou Vectã, irmão de Arcturus. Eu venho saudá-los nesses instantes de graça, nesses instantes do acolhimento final de sua verdade, de sua eternidade. Nós estamos, todos, em alegria, nesses momentos finais que vocês vivem e que nós podemos contemplar nas primeiras fileiras, por assim dizer. Nossas embarcações estão estacionadas ao mais perto de seu planeta. Nós estamos prontos para acolhê-los, esperando o sinal. Nossos irmãos de Vega, os anjos do Senhor, nossos irmãos vegaleanos estão, igualmente, prontos para sua última tarefa e esse fim dos tempos falsificados. Nós os convidamos, agora e já, a colocar-se no coração do coração, para afastar todo medo de um eventual reencontro com nossos irmãos e irmãs intergalácticos que estão no trabalho, nesses tempos de fim dos tempos. Nós nos regozijamos e estamos ao seu lado. E é a partir de nossas embarcações, colocadas no coração do coração, que nós vimos render-lhes graças, agradecer-lhes muito e muito por seu acolhimento, por tudo o que vocês realizaram. Contudo, nem tudo está, ainda, concluído ao nível do planeta, porque alguns de vocês são, ainda, regulados por sua personalidade. Também, nós lhes pedimos, assim como alguns intervenientes já o fizeram recentemente, para colocar-se em sua eternidade e esquecer-se, para não serem tocados pelo que se anuncia, apresenta-se em seu solo, em seu mundo. Certamente, nós estamos presentes ao seu lado, para preparar, acompanhando-os nos últimos pequenos ajustes, mas nós não podemos fazer todo o trabalho em seu lugar. É a você, e a você sozinho que cabe colocar-se no coração do coração, instalar-se, plenamente, na paz, no silêncio, para viver com mais fluidez e suavidade possível esses últimos instantes. Recebam, nesse instante, todo o nosso amor, o amor de seus irmãos e irmãs de Arcturus, mas, também, de todos aqueles que os acompanham, os arcanjos, os Melquisedeques, assim como nosso irmão Oriones, que está, igualmente, presente ao seu lado, vibratoriamente, de coração a coração. Juntos, comunguemos alguns instantes, no silêncio. Comunhão. Silêncio. Recebam toda a nossa gratidão. Os tempos da ilusão terminam, e nós nos regozijamos disso. Como vocês sabem, tempos de festa começam. Mas, para viver essa festa, vocês devem colocar-se no eterno, vocês devem acolher a presença Cristo que vocês são, que não é uma presença ou um interveniente exterior a vocês, mas que é, efetivamente, todo o amor de sua presença. Para isso, é preciso esquecer-se, para isso, é preciso abandonar-se. E nós estamos aí, ao seu lado, para acompanhá-los nesse abandono e nessa última passagem, embora não seja uma passagem, vocês sabem. Silêncio. Eu sou Vectã, e nós vimos acompanhá-los e dizer-lhes que nós estamos prontos. Tudo está no lugar. Sejamos, portanto, unidos nesse mesmo coração, nesse mesmo fogo de amor que vocês são e que nós somos. Cristo está à sua porta. Para alguns, Cristo já tomou todo o lugar, para outros, isso está em curso. Então, deixem fazer e felizes núpcias, felizes núpcias e grande fogo. Grande fogo a todos. Nós os amamos e saudamos. Até sempre e até muito em breve. Transmitido por Severine, do Coletivo dos Filhos da Lei de 1. Mensagem atemporal.